Paris, 20 de outubro de 1911 Meu querido senhor Chaffarelli, muito, muito obrigada pelos amáveis cartões, semanais. Já começaram os concertos, domingo fui ao concerto La Morée, ouvi pela primeira vez Dom João de Mozart e a primeira audição de uma nova sinfonia de Guy Roparts, que muito gostei. Logo, logo vou lhe escrever uma longa carta. Muitas saudades, agradecimentos e um afetuoso abraço da Guilmar.